Pra você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale nossa extensão no Google Chrome. Ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora, e te avisa quando um produto chega no valor que você quer. Instale a extensão e pague sempre mais barato. Fala galera, vocês estão bonzinhos hein meu filho? E a Motorola? Mano, a Motorola não para em. Cara, é um aparelho atrás do outro, ela se ligou como que é o esquema agora. Por que as empresas mandam tantos aparelhos assim, um atrás do outro? Quem quiser eu faço um vídeo. Coloca aí nos comentários. Queremos saber sobre o porquê dessa loucura de lançamentos das empresas. Se quiserem, aí nos comentários. E a Motorola acabou de lançar mais dois aparelhos, justamente numa lacuna que faltava. O pessoal ta falando muito isso, uma lacuna que faltava. Será que faltava? Motorola acaba de lançar, Motorola One Fusion e One Fusion Plus. Eu vou colocar especificações dos dois aqui, vamos falar um pouco sobre ele. Algumas coisas que foram legais, outras coisas que faltaram. Se já tiver disponíveis em lojas, eu vou deixar os links aí abaixo na descrição. São aparelhos que vieram com um design em plástico, mas parece muito vidro. A tela dos dois é IPS, 6.5 polegadas. Só que a tela do One Fusion é HD e a One Fusion Plus. Quando eu falar Plus, é o Fusion Plus. É Full HD, as duas IPS. Ah Dudu, não gostei do IPS. Já vamos falar sobre o preço, e que realmente essa tela HD do One Fusion, eu achei um pouco de vacilo. One Fusion me confundiu um pouco, a gente já vai conversar sobre isso. Os dois já estão com Android 10, serão atualizados pro Android 11. Agora no processamento. One Fusion tem Snapdragon 710, já é um aparelho que vai rodar tudo, jogos, beleza. Já vamos entrar num esqueminha aí. E o One Fusion Plus, Snapdragon 730G. Versão focada na parte gráfica, vai rodar todos os jogos também, até os jogos pesados, tranquilos. Os dois vão rodar jogos pesados, porém a potência do Plus é um pouco melhor. A GPU do Fusion é a Adreno 616, já a do Plus 618. O Fusion tem 4GB de RAM, o Plus tem 6GB de RAM, porém no Brasil veio a versão com 4GB. Então tipo assim, os dois modelos tem 4GB de RAM. Aí eu já achei vacilo, por quê? Ainda mais que o Plus já ta num preço um pouquinho elevadinho, e todos os competidores dele por categoria, não to falando por preço, por categoria já tem 6GB de RAM. Então a longo prazo, quem comprar esse aparelho e quiser um longo prazo, essa RAM vai fazer falta lá na frente. Então pelos competidores já tem 6GB de RAM. Até o Fusion normal, que tem 4GB de RAM, já poderia ter 6GB pelo preço dele. Já vamos comentar um pouco sobre isso. Memória interna do Fusion 64 e do Plus 128, mas os dois tem cartão de memória, você consegue jogar as coisas pra lá, cartão de memória até 2TB, enfim tá tranquilo, aí até acho que rola. Dá pra gente entender o preço aí. Nas câmeras os dois também são bons, mas vamos dizer que são bons, levando em padrão todo o mercado hoje, de aparelhos que estão na categoria deles. O Off-G normal, câmera de 48MP, o Plus, câmera de 64MP, as principais são bem angulares. As duas tem ultra angular de 8MP, aquela bem grandona mesmo, que pega tudo. As duas tem câmera de 5MP macro, aquela que se tira foto bem de pertinho, que eu gosto bastante. E as duas tem câmera de 2MP de profundidade, aquela que recorta você do fundo, que deixa aquele look ali como se você tivesse com uma câmera profissional, sabe? Que desfoco fundinho, modo boquê que todo mundo quer. E as duas câmeras gravam em 4K, na câmera traseira, a 30 frames. E na frontal gravam em Full HD as duas, sendo que o Plus, pelo menos o Plus, já podia gravar em 4K na frontal, pois tem aparelhos na categoria deles, até um pouco abaixo, que já gravam em 4K na frontal. Então por ele ser o Plus, 730G no AppDragon, já saindo da linha intermediária e premium, pra querer ter uma coisinha mais cheirando perto dos tops, então ele já poderia ter o 4K na frontal, isso aí eu achei que foi vacilo também. Pelo menos nas especificações da Motorola, ta falando que do próprio site oficial, que não filme em 4K na frente. Na câmera frontal o Fusion tem 8MP, o Plus já tem 16MP, porém o Fusion a câmera frontal é o notch de gota, é um notch que todo mundo meio que já se adequou a isso, porém o Plus, a câmera frontal dele, pop up, aquela que sobe ali, bonitinha, então deixa mais tela, fica mais bonitão, mais uniforme, eu gosto bastante. Então já tem essa beleza mais o Plus. Por falar em beleza, eles tem a versão da cor branca, o Plus, que até a borda da frente é branco, foi um dos aparelhos brancos mais bonitos que eu vi, parece os mockups antigos que a gente mexia muito de trocar ROM, sempre tinha uns mockups que mostrava como ficava, e tinha a parte da borda lateral que era tudo branco. A borda lateral que poderia ser de metal também, que é de metal mas não é da cor de metal, prata, é branco, cara fica um negócio uniformezão, eu gostei muito desse aparelho da cor branca. Outra coisa que eu não gostei, é que nenhum dos dois tem NFC, pelo menos no site oficial da Motorola, está lá NFC, nos dois modelos. Não tem NFC. Então quer dizer, não tem NFC em nenhum dos dois, isso eu achei que também foi um grande, mas um grande vacilo da Motorola. Ah Dudu, ninguém usa NFC. Cara, NFC está cada vez mais, como eu posso dizer, mais na cabeça da galera no dia a dia, com esse lance de pagar com o smartphone, muita gente está usando, e pra conexão rápida também, troca de informações, tags, enfim. Pelo nível que eles estão ali, não só pelo preço, porque hoje em dia está tudo meio caro, já vamos falar do preço. Pela categoria que eles estão posicionados ali, em termos de processamento, câmeras... Meu, o Fusion já era pra ter vindo e não veio, mas aí porra, quem sabe é corte de custo? Podemos entender, agora o Plus não tem NFC, eu achei muito vacilo. Os dois tem sensor de pressão digital, na parte de trás, que eu prefiro o sensor de pressão digital, ali na parte da traseira, que fica melhor pra pegar, a ergonomia com o dedo fica melhor. Os dois tem bateria de 5000mAh, aí eu gostei bastante, é legal ver a indústria migrando pra isso, e os dois aparelhos não diminuírem, até o Fusion normal, poderia ter menos bateria, mas tem 5000mAh de bateria. E a Motorola sempre tem histórico de boas baterias, então provavelmente, da mais o Fusion que tem tela HD, com 5000mAh de bateria, vai ter muita bateria pro dia inteiro, nesse ponto achei que a Motorola acertou bastante. Outra coisa que eu gostei deles, são as cores, todas as cores são muito bonitas, mas eu to com a cabeça no branco cara, eu queria testar esse branco aí Motorola, o branco realmente ficou muito bonito. Outra coisa legal é o MyUX, que é a interface nova da Motorola, na verdade não é interface nova, é uma opção que tem oculta dentro do Android, quem quiser fazer até um vídeo sobre isso, que deixa você personalizar muito mais o seu smartphone, não precisa de aplicativos de terceiro, pra dar aquela personalização legal, muda barra de navegação, cor, então pode ver que fica realmente, muito mais bonito o aparelho, você consegue mexer na cor dos Togos, aplicativos, barra de notificação, então é uma coisa que tem oculta no Android, e a Motorola colocou um atalho direto, então isso aí realmente ficou muito legal. E na questão do preço, o Fusion normal R$1620,00, enfim, vamos jogar ali, redondar R$1600,00, que eu achei até ok, poderia ter 6GB de RAM já? Poderia. Poderia ter NFC? Poderia. Mas foi lançado a R$1600,00. No varejo aqui, vou deixar o link aí abaixo se já tiver, você já encontra mais barato que isso, você vai encontrar ali por R$1500,00, certeza. Deem os links aí abaixo, você sabe que daqui uma semana já ta mais baixo e vai baixar, entendemos, eu até achei o preço ok. Não digo ok, poderia ser melhor, mas estamos num momento de pandemia, dólar super alto, eu achei que a Motorola conseguiu encaixar um preço condizente com o momento. É essa a palavra, condizente com o momento. Mas tem essas falhas aí do aparelho, mas é aquilo. O preço a Motorola realmente conseguiu, a gente conseguiu encaixar em toda a porcaria que esta acontecendo no planeta hoje em dia. Então tá, rola. Já o Plus no preço de R$2.249,00. Que que esses preços quebrados cara? R$2.200,00. Vamos jogar R$2.200,00. Provavelmente, vou deixar links aí no varejo, você já vai encontrar por R$2.100,00, esse tipo de coisa. Então quer dizer, ele já tem uma câmera melhor de 64, tem a câmera pro papizinho que eleva o aparelho na categoria tipo, olha que bonito, subiu a câmera, isso eleva sim o status do aparelho, não tem como negar isso daí. É aquilo, poderia ter o NFC. Isso aí eu achei vacilo demais, nessa versão do Fusion Plus não ter NFC. Fazer o que? E detalhe, poderia ter a versão de 6GB de RAM no Brasil. Então achei vacilo também nesse Motorola no Fusion Plus, ter só 4GB de RAM. Aquilo vai rodar tudo? Vai rodar tudo. O Android 10 ainda caindo pro 11, ele já gerencia muito bem a RAM. Provavelmente você não vai ter problemas agora. Mas você vai ficar uns 2, 3 anos com o aparelho, ele aí já... Mas tem, tem dados aí que falam que as pessoas ficam no máximo 2 anos e meio. Enfim, isso aí é pesquisa. Mas poderia ter. E a Motorola conseguiu jogar ali R$2.200,00. Daqui um mês já vai estar R$2.100,00 por R$2.000,00. Já começa a fazer porra. Não, o preço não tá ruim galera. Levando em consideração o momento, até o Fusion conseguiu fazer os viriguidum pra encaixar. Tem essas falhas aí que a gente comentou no aparelho. Tipo assim, é um preço bom? Não, porque nenhum aparelho tá num preço bom hoje. Condizente, esperamos ali achar preço mais barato, os cupons que eu vou deixar aí abaixo. Ok, vamos dizer que tá tudo... Enfim galera, o planeta que vocês estão vivendo no Brasil, não tem o que fazer. Motorola conseguiu encaixar aonde deveria encaixar, é a vida. É a vida. E aproveitando, se inscreva no canal. Vai a impressão inscrever-se, se inscreva no canal e clica aqui agora. Tá vendo aqui na bolinha? Clica aí na telinha, tá vendo? Se inscreva no canal e a gente já vai. Valeu.